Pra quem tá em casa acompanhando junto com a gente aqui ó Te conheci na escola, você não me dava bola Era triste a minha solidão, veja como é, como é o mundo Gira, vira, roda, volta Você que tá em casa, que lembra junto com a gente, canta pra mim vai Agora minha mulher, aqui ó O que senti não sei falar, mas pra você basta olhar Teus olhos falam o que sente o teu coração O que senti não sei falar, mas pra você basta olhar Teus olhos falam o que sente o teu coração E aí, amor Quero ouvir aqui ó E vem me amar, vem juntar o teu corpo ao meu Me faz gozar de novo Vamos mergulhar no infinito da paixão Quero ouvir vocês aqui ó Eu te conheci E aí Na escola, você não me dava bola E aí Era triste a minha solidão Veja Veja como é, como é o mundo Gira, vira, roda e volta Você Você era o meu sonho Agora minha mulher Quero ouvir aqui ó O que senti não sei falar, mas pra você basta olhar Teus olhos falam o que sente o teu coração E aí O que senti não sei falar, mas pra você basta olhar Teus olhos falam o que sente o teu coração Amor Joga o bracinho, quero ver, vai E vem me amar, vem juntar o teu corpo ao meu Me faz gozar de novo Vamos mergulhar no infinito da paixão Vem me amar, vem juntar o teu corpo ao meu Me faz gozar de novo Vamos mergulhar no infinito da paixão Amor 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 E como eu sempre disse Há mais de vinte anos atrás Bem-vindos ao nosso show Vamos embora Amor 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 Vem, 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 joga Eu disse vem, vem, vem sambando E mexe essa cintura, vai mãe Desce e vai mexendo E sobe bem gostoso, teu sambar vai começar Vem, vem, vem sambando E mexe essa cintura, vai mãe Desce e vai mexendo E sobe bem gostoso, teu sambar vai começar Será um pássaro ou um avião É o super sambar que é ventando de montão A menina finge que não vê e que não sente Mas a quebradeira vai rolar em sua frente Será um pássaro ou um avião Arrebentando de montão A menina finge que não vê e que não sente A galera de casa com a gente aqui, ó O samba de viola Oh, 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 oh Oh, o sambando, o quebrando Oh, sambando, o quebrando Chora! Joga a comida aqui, ó Sim, iaiô, 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 iaiô Coisa linda, vem, mais uma vez Sim, iaiô, 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 iaiô Pedi para cuder, quem gostou dá um gritão Meu cavaco gostoso, eu sinto falta do cavaquinho no pagode A origem É quebradeira, é suadeira na cabeça É swingueira, é sacanagem, não vou mais parar Decide chiadeira de besteira Que essa muvuca Joga a mãozinha pra cima aqui, ó Eu disse joga, joga, joga a mão pra cima Chegue pra frente, pode chegar pra quebrar Eu tô ligado, tô cavalo doido Saia da minha frente, eu vou te mostrar Arrasta o sofá, arrasta a cadeira E prepara pra dançar Um, dois, um, vai Olha a piriba Piriba nela Oh, piriba Piriba nela Oh, piriba nela Piriba Piriba nela Piriba Vem com a gente, vem com a gente, vai É quebradeira, é suadeira na cabeça É swingueira, é sacanagem, não vou mais parar Deixe de chiadeira de besteira Que essa muvuca não tem nada igual Oh, é quebradeira, é suadeira na cabeça É swingueira, é sacanagem, não vou mais parar Deixe de chiadeira de besteira Quero vir aqui, ó, porque lá vem Oh, porque lá vem o pagodão Vamos arrebentar Como é que é? O super samba que chegou Chegou pra arrepiar Joga a mãozinha pra cima, vem Eu disse, joga, joga, joga a mão pra cima Chegue pra frente Pode chegar pra quebrar Tô ligado, tô cavalo doido Saia da minha frente Que eu vou te mostrar Oh, se segura Galera de casa, do YouTube Prepara, prepara Vem, vem Ei, piriba Quero ver, quero ver Oh, piriba Piriba nela Oh, piriba 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 Alô Moisés, joga pra cima Quero vir aqui, ó Sim, eu disse Eu disse, o epacho Pode requebrar O epacho Joga a mãozinha pra cima E o epacho Pode requebrar E o epacho Joga as mãozinhas pra o ar Eu disse, o epacho Pode requebrar E o epacho Joga as mãozinhas pra o ar E o epacho Pode requebrar Pede para Quem gostou Bate na palma da mão Em casa Com álcool gel Boa demais Alô minha família Superzamba A todos os fã clubes Do Brasil A todos vocês Que frequentaram Mamagaia O meu muito respeito E eu fico parado Pensando em você Há tempo eu te aguardo Te espero crescer Se me der uma chance Te chamo de amor Mas você tá ligada Que a maldade já rolou Não dá pra ser mais amigo de você Há tempo eu te aguardo Te espero crescer Se me der uma chance Te chamo de amor Vou te pegar de jeito Te mostrar o meu valor Já que se vai descer Vou te mostrar Quero ver aqui ó Quero ver você subir Quero ver você descer Por cima de mim mamãe Vai mexer Quero ver você subir Quero ver você descer Por cima de mim mamãe Vai mexer Quero ver você subir Quero ver você descer Por cima de mim Mexe pra rodar Vai Vem comigo ó Eu fico parado pensando em você Há tempo eu te aguardo, te espero crescer Se me der uma chance, te chamo de amor Mas você tá ligada que a maldade já rolou Não dá pra ser mais amigo de você Há tempo eu te aguardo, te espero crescer Chora, meu cavalo Se me der uma chance, te chamo de amor Não, no contrabaixo, meu maestro Já que cê vai descer, vou te mostrar Quero ver, vai! Quero ver você subir Quero ver você descer Em cima de mim, mamãe Vai mexer Eu quero ver você subir Quero ver você descer Em cima de mim, mamãe Vai mexer Eu quero ver você subir Quero ver você descer Em cima de mim, mamãe Vai mexer Eu quero ver você subir Quero ver você descer Baixinho, 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 baixinho Vai mexer Outro sucesso maravilhoso E todo mundo dançou, todo mundo cantou Sobretudo aqueles que vivenciaram Aquele momento maravilhoso com a gente lá no Mamagaia Mais ou menos assim, ó Vá, 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 se ligue na dança gostosa Vem pra cá, meu bem Vem, vem, vem Vem Isso Não para, não largo, não largo, não sim, vai Vem que a noite é nossa, é uma criança de emoção Toca pra entrar no swingão Joga a mão pra cima e bate na palma da mão Mamãe, não embalo que eu vou, tá difícil parar Do jeito que me pedi, joga Sou seu papai com a suti Dodinha, dodinha, receba aí, manhinha Chora Dodinha, dodinha, receba aí, manhinha Dodinha, dodinha, receba aí Dodinha, dodinha Dodinha, dodinha, receba aí, manhinha Dodinha, dodinha, receba aí, manhinha Dodinha, dodinha, receba aí Segura, dó, 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 baixinho, baixinho Toca pra, dó maior, dó Ô, toca pra entrar no swingão, na swingueira Joga a mão pra cima e bate na palma da mão Mamãe, não embalo que eu vou, tá difícil parar Do jeito que me pedi, prepara Sou seu papai com a suti Dodinha, dodinha, receba aí, manhinha Dodinha, dodinha Dodinha, dodinha, receba aí, manhinha Dodinha, 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 dodinha Todinha, dodinha, receba, receba aí, manhinha Dodinha, 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 baixinho Lá maior, lá maior Obrigado Pida, obrigado Pagodate A todos vocês de casa Que estão acompanhando esse Acontecimento apoteótico Tudo isso pra vocês Nosso pagode Alô galera Vai começar Tira a tristeza Deixe de fora Vamos dançar Então você Que não se deu Obrigado Pida, obrigado Léo Galera, obrigado Joga pra cima Eu disse um, dois, vai, vai Eu disse rio, piocha Chora Eu disse rio, piocha Pio, piocha Pio, 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 p Obrigado.